E aí pessoal, o nosso passeio VIP de hoje será com a apresentadora, atriz e modelo brasileira, Karina Bach. Ela já fez muitas novelas, reality shows, foi capa das revistas Muscle Inform, Boa Forma, Universo Masculino, Playboy, entre muitas outras. E hoje o nosso passeio vai ser para o Grand Canyon, vamos lá? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo joia? Tudo, tudo bom. Prazer, tudo bem? E aí, preparada para o Grand Canyon? Estou ansioso! Vamos nessa? Vamos lá? Bom, eu acho que muitas vezes que eu venho, eu já vim para gravar também, para filmar. Agora só que agora eu estou com o passeio especial com meus pais, a primeira vez deles aqui. E eu sempre tive vontade de mostrar Vegas para eles. Eu gosto tanto do dia em Las Vegas, quanto à noite. Bom, eu gosto de sol, de calor, piscina do hotel maravilhosa. E a primeira vez que estou aqui no Malibu City, é um chique. Gente, eu estou achando o máximo. Eu acho que é uma experiência que a gente tem que passar em Las Vegas. E essa que estava faltando aqui no meu currículo. Ah, que legal. Então hoje foi feito, completou o roteiro, né? Completou. Bom, já que estava faltando a limusine, nós não vamos deixar de fora a champanhe para a gente brindar, né? Esse passeio é maravilhoso, né? Vamos lá. 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 O passeio de helicóptero para o Grand Canyon tem uma duração de aproximadamente 4 horas. Antes da Karina aterrissar, ela voou sobre o Lake Las Vegas, o Lake Mid, Hoover Dam e até passou por um vulcão extinto e outros lugares incríveis. E o que é muito interessante é que todas as pessoas que fazem esse passeio são recepcionadas com champanhe, com champanhe, frutas, tudo isso servido a 300 pés acima do poderoso Rio Colorado. E com certeza o melhor lugar para fazer aquela foto tão desejada. E para terminar esse passeio maravilhoso, só não podia faltar o Downtown e o Las Vegas Boulevard, a famosa Strip, sobrevoando os hotéis, é claro. Tchau. 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 Tchau.